E aí E aí E aí Escuta essa E aí Eu morro Nossa Sim eu tava saindo Mas com a hora eu tava atindo nas minhas costas Fazer o que Dira educadamente Para que não atire em mim Jogadores GML vindo pro rock porque Tipo não que eles já não tenham vindo né E aí Quem que tu vai alcançar Desse mato aí meu amigo Meu Deus Parar lá no mato Do meio do rio dá na mesma O ML tá falindo É sério isso Caiu assim ó Eu não sei nada de ML Compraram a monton Quem comprou Um aliado foi a Vamos ver o que essa felicinha pode fazer Na vênia tem suas regras Mas a cidade exterior sempre dá um jeito Gente Gente a situação da crítica faz tempo Pra quem é produtor de conteúdo então Nossa eles não fazem ideia Não tem mais problema Quem produz conteúdo assim ó Não tem mais ponto de correr assim Ninguém mais contrata Ninguém mais paga As plataformas não contratam As plataformas não querem mais saber de nada Tá bem difícil Sem contar que a maioria encerrou no Brasil né Sobrou o que? A Twitch? Mais umas Duas plataformas duvidosas e acabou Arrasta aí O que que é isso? Se eu ficar sem vida Eu arrasto o botão da cal até você E qual que é o botão da cal? Mata o meu irmão Mata o meu irmão E aí Vamos ver o que essa belezinha pode fazer A dona do Tik Tok comprou um mpum Muito legal, eles tem uma pa... O ml já tinha uma parceria enorme com o tiktok né Sempre tinha campanha do ml lá pra fazer Isso é verdade Sem chorar Né Jordi? Sequestrar o cara pra pedir o Q30, 40 mil, isso aí não resolve minha vida. Sim, vou ficar uns meses tranquilo, mas depois disso tudo... Depois disso já era. O botão de chat seria o balãozinho aqui, tá, já entendi. É, essa consorte aí não é a coisa mais inteligente do universo. Mono e Ying, vou ter que reportar esse cara, que não tá de Ying. Mono é mono, meu filho. Ai, que delícia. O problema é dela. O inimigo desaparecido. Muntum vendida, merma, vai acontecer o que sempre acontece quando dá um ruim, né? As grandes vão comprar todas pequenas e é isso, segue. Para ficar claro, o meu dever é proteger os fracos e oprimidos. Ah, então foi a Mono e a Mono comprou? Quer dizer, a dona do TikTok, vocês estão me confundindo. Eu quero dar uma bicuda em vocês já. Então, o que que eu vou te falar? Ele não vai usar mesmo. Deixei o neutralizado e fiquei com o blue. Acho justo. Já apareceu as faratensas, te comprou. Sim, cara. Será que ele sabe que é só ele que pula e os outros, não? Curtiu a skin? Ah, achei bem a minha boca, né? Que filhinho? Vem, vai dar a mão pra tu. Ah, mas pra quem que eles venderam, Augusto? A gente quer saber quem é o novo dono. Sem chorar. Veio curtir o chão de cor. Feito sob medida. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Vamos ver o que essa belicinha pode fazer. Imbatível. O lixinho é menos ruim. Conhece o famoso? Feito sob medida. Meu Deus, já pensou se é? Se a mamãe tem, se a gente compra. O bagulho fica louco, hein? Vamos ver o que essa belicinha pode fazer. Vamos fazer a gente. Feito sob medida. Ah, o pai tem que limpar, mas eu não vou nem limpar. Bora, bora que o pai tá aqui. A Atena tá sem vida pra lutar. A Atena tá sem vida pra lutar. Que isso? Que isso? Na vênia tem suas regras, mas a cidade exterior sempre dá um jeitinho. Tô confiar no pai, crianças. Sim senhora, não vai ser três que me vazar. Não, gente, não. Morre aí, igual uns trouxas. Não precisa. Podia ter botado o vanguarda em outra rota, né? Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. Escuta essa. Um inimigo conhece. Ah, é, os gêmeos. Ó, vamos ver se a gente não bate naquela torre do top, né? Feito sob medida. Não, mas eles estão lá embaixo. Foi abatido. Mas não tem que fazer nada se eles estão lá embaixo. Como é que essa belezinha pode fazer? Tá, agora pode sair que chegou mais um. Não temam. O Falcão Rubro tá aqui. Deu. O inimigo tem o ar. Nossa, morreu ainda. Coitada. Meu, que azar. Deu dó dela agora. Suprema em recasa. Bota a pressão no bote. Supere ela diante. Não, não vamos fazer esse top andar. Nossa, fechei o favorito da galera. Feito sob medida. Meu Deus do céu, gente. Se eu não sabia que eles iam comprar esse negócio assim. Isso aí é ruim. O inimigo foi abatido. Eu vejo igual uns loucos. Na verdade, esse é descer aí. Que horroroso. Vou ficar tentando vir pra cima de mim. No meio do mundo. Os caras até seguiram ele, né? E morreram. Coitado. Sua equipe destruiu uma torre. Escuta essa. Ai, caralho. Não tem nada de triste. Ai, era só focar o nexo. Meu caro abro. Parece uma gaita velha, assim. O que eu vou falar pra tu? Próxima cidade. Uou. Vou para o parque de diversões. Desistir não faz parte do meu vocabulário. Vamo, querido. Vamo. Sem perder... Aliás, não. Aqui, ó. Sem perder tempo. Porque nem torne. Não tem. Não tem que dar objetivo pra eles, não. Tá? Por isso que eles estão andando... Descosta? Se roubou e baforou o mídia e vou trazer bote. Sua torre foi destruída. Vamos ver o que essa belecina pode fazer. Lau. Do nada, a Jessie começa a rir como uma lunática. Sim. E aí, sempre parece uma gaita velha, assim, abrindo. Às vezes, eu tô aqui, trabalhando super sério, assim, com o meu sonho, entendeu? E aí, do nada, eu escuto... Eu já sei que ou ela desviou de alguém, ou ela matou alguém. É sempre igual. É sempre igual.